Bom dia! O Quatro Estações está entrando na sua casa e hoje o assunto é Eu Não Visto 38. Ficou curiosa? Eu também. Não sai daí não que a gente está só começando. Olha só quem está aqui hoje no programa, Analu. Bem-vindo ao Programa Quatro Estações. Obrigada. Obrigada pelo carinho, pelo convite. É um prazer. Prazer é nosso e sabe por quê? Eu estou intrigada com essa Analu. Ela tem um blog, Instagram e YouTube. Ela bomba nas redes sociais. E a história é Eu Não Visto 38. Como assim, Analu? Conta com o meu público Eu Não Visto 38. É isso mesmo. Eu Não Visto 38. Dá pra perceber. Estou sentada aqui, mas dá pra perceber que eu sou uma grande mulher. E linda! E linda, viu? E é o seguinte, Eu Não Visto 38 é no Instagram, né? Assim, a gente tem o blog, tem o YouTube, mas o forte mesmo é o Instagram, onde eu divido minha rotina junto com o meu marido. E nós, em um ano e meio, perdemos 40 quilos. 40 quilos em um ano e meio? Tá. Então a soma aí, 80 quilos. 80 quilos. Menos 80 quilos em um ano e meio, eu e meu marido. Em prol da saúde, do bem-estar, a gente sempre buscou ser saudável, né? O emagrecimento e a saúde são consequências disso. Analu, quando eu fiquei curiosa, né? Eu recebi aí o nosso produtor, conheceu você. Isso é muito importante. O programa a gente gosta de levar novidades. E isso é algo muito importante, a pessoa saber assim, Ah, Eu Não Visto 38. Do que ela tá falando? Então assim, as redes sociais hoje são muito fortes, né? Na mídia. Porém, a TV, ela tem um empoderamento, ela tem uma força de levar pra muito mais pessoas, né? Pra massa, como a gente fala. E a importância de você contar um pouquinho da sua história é muito importante pro meu público. Ah, é muito legal. Então, a nossa história é o seguinte, o meu marido pesava 160 quilos, eu pesava quase 120. A gente foi ver pra fazer a cirurgia bariátrica, só que o meu marido travou. Na hora que fez os exames, tudo, ele, não, não vou operar, não vou operar. Vou tentar, se em três meses eu não emagrecer, a gente opera. E daí eu falei, ai caramba, a responsabilidade caiu toda sobre mim. Eu falei, meu Deus, vou ter que dar um jeito na nossa rotina. Bom, a gente começou a frequentar a academia, nos alimentamos melhor. Em um mês, perdemos 10 quilos cada um. Isso foi o estágio, foi aquela coisa do ar. Então, a gente consegue. E fomos, naturalmente, academia, treino, dieta, sem nada radical. É reeducação alimentar e também a questão da mente. A mente é muito forte, né? Ela que comanda tudo, eu acho. Então, esse foi um ponto bem importante pra gente. E hoje a gente tá até mais unido, sabe? A gente se uniu muito mais em prol da nossa saúde, da nossa família, do nosso bem-estar. Eu acredito mesmo nessa união aí que a Analu tá falando dela e o esposo. O bate-papo tá ótimo e a gente vai voltar nesse assunto, porque tem pessoas também que até lutaram já pra chegar no 38. E a gente vai falar um pouquinho disso. Pode ser, Analu? Claro, vamos sim. Então, a gente já volta. DDC Distribuidora do Chapeta Produtos e equipamentos de limpeza Os melhores produtos de higiene Equipamentos para limpeza O melhor custo-benefício do mercado Referência e atendimento com soluções adequadas DDC Distribuidora do Chapeta Ligue 3034 3863 Ou WhatsApp 99 619 1212 Eu vou apresentar para vocês uma blindadora de veículos Que eu conheci aqui em Santo André Com atendimento exclusivo M.K. Blindagem Referência em qualidade M.K. Blindagem Praia Grande Mongaguá Itanhaém E Peruíbe E trabalha em São Paulo Alphaville E no Grande ABC Agora você pode deixar o seu carro na garagem A WEBS cuida de tudo pra você Oferecendo um sistema de fretamento mensal Em ônibus executivo Em diversos horários de subida e descida De segunda a sábado Elegância e sofisticação são características nítidas do buffet Paraíso Prime Um espaço único na região Salão climatizado para até 250 convidados Entre em contato conosco E a gente voltou rapidinho Eu falei que era rápido Porque assim Eu falei para a Analu Tem pessoas Analu Que hoje Lutam até para chegar no 38 Eu sou uma delas Vou falar por mim Eu lutei para chegar no 38 Só que eu era abaixo disso E também me incomodava Então existe o inverso nessa história Analu Sim, eu recebo bastante mensagem direct de seguidoras Que sofrem também o caso contrário E eu sempre falo a mesma coisa O eu não visse 38 38 não é uma meta Não é? Lógico, se eu vestir 38 eu vou ficar feliz Eu já tenho algumas roupas 38, tá bom? Para quem pergunta Eu tenho algumas peças 38 Mas essa não é a meta A meta é realmente mostrar que eu não preciso vestir 38 Para ser uma pessoa saudável Para ser uma pessoa do bem Para cuidar da minha família Para ter amigos Para dividir a minha rotina com vocês Com todo mundo Então isso para mim é muito mais especial Do que só um manequim Do que só um padrão Como você falou Eu acho que a mente Ela tem um poder aí Predominante Quando você se propõe A chegar em um objetivo E esse objetivo De chegar Num peso Que trouxe essa saúde Tanto para você Quanto para o seu marido Que uniu o casal Mais ainda Eu acho que esse é o fator É isso que Que tem aí Como base A gente fala Então a mente As pessoas elas esquecem da mente Elas ficam muito Ai meu corpo Isso aquilo E esquecem que a mente Ela vai te ajudar Ao seu corpo Chegar nessa meta Sim E um dos maiores pontos Assim que Que eu levo em consideração É a nossa rotina mudou Nosso dia a dia É muito saudável Nós treinamos A gente se alimenta bem Só que o dia que quer Comer uma besteira O dia que a gente quer Comer um doce Que eu vou viajar Quero experimentar algo diferente Eu como e não me sinto culpada Porque no meu dia a dia Eu sou uma pessoa saudável Então no dia que eu não quiser Seguir essa linha mais saudável Eu estou tudo bem também Sabe? A gente precisa ser feliz Sem culpa Sem culpa Sem culpa E muito feliz Essa é a melhor parte Sem culpa Gente Vamos ser felizes Sem culpa Fazer com consciência Tudo o que a gente faz Malu Eu quero agradecer A sua vinda Que é o programa Eu acho muito importante A mensagem que você passa Para as pessoas que te seguem E assim A porta do programa Está aberta Todas as informações Estar em harmonia A Ana Lu falou sobre isso hoje A você de casa Que ficou conosco até agora Aquele beijo todo especial No seu coração Mas amanhã Eu estou de volta Eu estou de volta Eu estou de volta